Urgente, fiel torcedor! O Corinthians resolveu a situação do transferban e vai poder registrar novos jogadores. Dá uma olhadinha no que está acontecendo e quanto que o Corinthians teve que pagar para o transferban ser removido. Acompanha comigo, fiel. Antes disso, deixa o seu like no vídeo. E se você não for inscrito, clica no botão aqui embaixo para se inscrever no canal Notícias do Corinthians. E vamos para o vídeo que a informação é muito importante sobre o mercado da bola no Corinthians. De acordo com informações exclusivas do portal R7 Futebol, o Corinthians conseguiu resolver a situação do transferban. O Timão teve que realizar um pagamento de cerca de R$ 3.300.000,00 a vista nesta sexta-feira, dia 30 de junho. O Corinthians deve cerca de R$ 7.600.000,00 e não conseguiu resolver esse valor diretamente com quem estava cobrando o Corinthians. Que são os empresários do zagueiro Bruno Mendes e do atacante Mauro Bozzelli, que intermediaram a vinda deles para o Corinthians. Como o Corinthians não conseguiu resolver com eles, o Corinthians queria parcelar em 500 mil vezes, eles não quiseram. O Corinthians entrou em contato diretamente com a Câmara Nacional de Resolução de Disputas. Quem aplicou o transferban do Corinthians pela CBF e conseguiu um acordo para pagar em dois pagamentos. Metade agora à vista e a outra metade em julho. Então o Corinthians pagou R$ 3.300.000,00 agora. Vai pagar mais R$ 3.300.000,00 em julho. E com o pagamento dessa primeira parte, R$ 3.300.000,00, o transferban do Corinthians foi removido. O Corinthians vai poder inscrever novos jogadores e os reforços que estão chegando agora em julho sem nenhum problema. Porém, caso o Corinthians não pague a segunda parcela de R$ 3.300.000,00 agora em julho, o transferban volta e aí o Corinthians não vai poder inscrever mais ninguém. E aí, fiel torcedor, será que agora o Duílio vai conseguir trazer alguns reforços para o nosso time do Corinthians? O primeiro reforço é o Matias Rojas, que vai vir para São Paulo e provavelmente no domingo já vai estar na Neoquímica Arena para assistir o jogo entre Corinthians e Red Bull Bragantino. para sentir o clima da Fiel, o clima da Neoquímica Arena. Mas deixa o seu comentário aqui, fiel. Quase, quase que o Corinthians ficaria sem poder registrar ninguém, hein? Palhaçada, fiel torcedor. Mas deixa o seu comentário aqui, o que você achou dessa situação? Tamo junto e vai, Corinthians! Você é corintiano, é bom, Betão? Demais. Tchau, 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 tchau.